Comida da casa, um real. Sacanagem, ó. Primeira vez? Primeira vez. É? Ô, alemão, que eu sei que você vai gostar, viu? É? Vai sair contente daqui. Vai sair feliz. É mesmo? Uma comida da casa. Comida da casa. O que é? Hã? Pô, o que que é? Ai, 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 ai. Que maravilha. Eu nem que comer uma comida da casa, eu não quero a mim. Passa, mas fica aqui que eu vou servir o senhor. O senhor quer o quê, meu amigo? O senhor quer o quê? Eu quero uma comida da casa. Pronto, aí, uma comida. Calma, 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 calma. Só um dia pra aguentar, por favor. É promoção, né? Então eu tenho que tirar a fichinha lá. Só que aí não pode ser aguentar, porque aí é pra outro tipo de prato, tá? Só fica aqui que eu já vou preparar a comida sua, tá? A gente pode soltar o que o senhor quiser, tá bom? Ô, alemão, só pode ficar à vontade aí, tá? Pode aguardar aqui, só pode aguardar que eu vou lá, que eu vou evidenciar, tá? Uma comida da casa. Ah, comida da casa. Comida da casa. Vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ih, a mulher? É mulher? Peraí, peraí, peraí. É mulher? Acabou. Ela já tá até fechando já, acabou já. Esgotou. A mulher queria comer, ele me deixou. Alô? Obrigado aí, tá? Ah, é. Mas olha essa aqui agora, olha essa, olha essa, olha essa. Ação de promoção do patrão. Ficou maluco, meu patrão tá doido, tá doidinho da cabeça. Mandou vender a cinco reais e dá uma quatro fita ainda. É, três CD dá pra fazer por quanto aí, ó? Três CD? Isso. Dez conto, três CD, ponto. Isso aí é um jogo, meu chapo. Você paga dez, você pode escolher um mais caro aqui, eu vou vender pelo mesmo preço, tá bom? Aí pronto, escolhe o que você quiser. Doze fita, né? Doze? Ah, tudo bem. Quatro fita. Por CD? Por CD. Doze fita. Maravilha. O freguês aqui manda, meu amigo. O freguês aqui tem razão em tudo. Vai pegando aí que eu vou pegar as fitinhas aqui pra você. Aí, vamos lá. Uma, duas, três, segura aqui. Quatro, cinco, seis, sete, doze. Doze fita, pode levar. Prontinho. O que é isso aqui, meu amigo? Hã? Que fita? O que é isso aqui? O que eu prometi pro senhor. Eu quero fita K7, não era fita K7 que o senhor tava me prometendo? Eu falei fita K7? E o que que é isso daqui? É fita, mas não... É fita, você acabou de falar, é fita. Você tá me tirando? Não, não tô tirando. Tá me deixando com cara de otário? Não, senhor, eu sou um comerciante, meu amigo. É um ladrão, eu vou processar o senhor no Procon. Olha, o senhor falou uma frase muito pesada aí, hein? Tem cuidado, viu? O senhor não sabe com quem tá mexendo. Pode me ver a cita K7, tá guardado aqui. Não tem fita K7? Se tivesse aqui, você acha que... Você tava me tirando, meu? Ô, calma aí, senhor. Tá me tirando? Ô, calma aí, meu, calma aí, meu. Calma aí, meu, calma aí. Você é o quê, meu? Não, eu não penso nada, o senhor tá nervoso. Você é espertão? Você não é espertão, não, meu. O senhor tá nervoso a todos. Olha só o que vai acontecer aí. Olha o que vai acontecer aí. Deixa eu falar. Cara aí que não tem a cabeça estourada. Vocês vão ver a barbaridade que vai acontecer aí. Você tá nervoso por quê? Você tá nervoso por quê? Pode me dar as minhas fitas. Não vou dar nada. Eu não vou devolver dinheiro, não vou dar nada. Você vai pegar... Não vou dar nada. Eu tenho sete. O que a gente faz aí? Sete, quatro. Ai, que bom. Olha só, olha só. Presta atenção agora. Eu faço dois por sete pra você. Dois. E oito fita. Oito fita. Beleza? Sete reais, beleza. Aqui, ó. Seis fitas aí. Pode levar. Pronto. Negócio fechado. Hã? Seis fitas. Dois CD, seis fitas. Aquelas fitas de pôr no ouvido. Aqui, ó. É, pôr no rádio pôr no ouvido. Aquilo que põe aqui é aparelho de ouvido, não é fita, viu, meu amigo? É aparelho de ouvido, absurdo. É fita cassete, rapaz. Você tá me enrolando. Enfim, fita é essa daqui, meu. Olha lá. Eu nunca falei que era fita cassete. Eu falei fita. Isso aqui é fita ou não é fita isso aqui? Que sacanagem, olha só. Tá? Calma aí, rapaz. Você tá com coisa pro meu lado. Ó, fitinha. Por que você faz isso com aquelas pessoas? Não pode. Não tô fazendo... Espera aí. Não pode fazer isso. Olha só. Vocês vão ver o que vai acontecer aí nessa praça. Calma aí. Vocês vão ver. Calma aí, rapaz. Calma aí. Você tá nervoso à toa, rapaz. Calma aí, rapaz. Por que você enrola desse jeito? Não, calma aí. Calma aí, rapaz. Fica quieto, pô. Que isso? O patrão nunca pode ganhar. Quem ganha é um freguês. Dez conto, você escolhe qualquer um aí. Você pode pegar um de mais caro aí. Maravilha. Dezinho. Vai escolher outro CD que eu vou pegar as fitas pra você aí. Pode escolher. Pode escolher. Pode escolher a vontade. Escolha aí. Escolha a vontade. Doce de fita. Olha aí, a fita. Pega aqui, ó. Que sacanagem. Não tem a fita de ouvir. Hã? Fita de ouvir? Fita de ouvir? É, ué. Não, não falei fita de ouvir. Não. Não, fita é fita, meu amigo. Não, dinheiro não. Você comprou. Você já pagou. Que sacanagem. Pode levar seu CD. Pode levar seu CD. Aqui, tá aqui seu CD. Aqui, ó. Ah, esse aí não tem mesmo. Esse aí é vazio, ué. Agora esse aqui tem. Ó, esse. Aí, também não. Esse também não tem. Mas de compensação, esse tem, ó. Tá querendo me roubar, rapaz? Leva o seu. Hã? Não, não quero isso, não. Faz o seguinte, eu dou uma... Eu dou mais... Cinco fitas pra você. Pode levar mais cinco fitas. Que sacanagem, compadre. Você tá ganhando, rapaz. Você vai levando dezessete fitas, rapaz. Pega aqui. Oxe, o quê? Ih, oxe, pega aí. Pode pegar. Ué, e o que que você quer? Quero meu dinheiro, rapaz. Não, dinheiro não. Pega aí, pega. Pega, pô, tá. Você abriga pro canto CD, pega o CD. Pronto, esse aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui tá estragado mesmo, tá tudo riscado. Pode levar. Não, você vai levar esse aqui que eu tô dando, meu. Eu não quero, rapaz. Não, você vai levar, então... Não dá meu dinheiro, rapaz. Não, dinheiro eu não devolvo. Não dá meu dinheiro, rapaz. Dinheiro eu não devolvo. Ih, esse... Olha. Calma aí, rapaz. Olha só, autumult. Autumult. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí. Que isso? Que isso? Que isso? Pensa que é fita cassete. Olha aí. Quando ele vê. Olha aí, meu amigão. Mas aí, você... Uma. Todo riscadão. Como é que é? Todo riscado o CD. Ele tá riscado? Riscado. Não, é que isso aqui é que eu usava em casa, né? Estragou e não quero mais. Eu tô vendendo, então. Você vai me vender o CD usado? Ah, eu vou ficar com ele. Pra mim? Não, não. Olha, as quatro fitas aqui também. Pode segurar aí. Quatro fitas. Quatro fitas cassete? Hã? Quatro fitas cassete? Não, é fitinha dessa daí, pá. Pra você fazer o que você quiser com ele. Trabalhar pra... O quê? Não, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro é seu. Não, era seu. O dinheiro era seu, agora é meu. Que sacanagem, cara, meu. Olha só. Olha, olha só. Que isso, pô. Que isso? Para com ele, rapaz. E a produção não vem. O que eu compro antes, que é pra favorecer o freguês. Porque aí o freguês pode escolher o CD que quiser. O cara é crente que tá comprando um CD e vai ganhar uma fita cassete. O que você quiser, pode escolher aí. CD bom aí, meu. Que sacanagem. Tudo lançamento aí, ó. Mas tá tudo riscado, já usado. Esse aí tá meio usado, porque eu usei um pouco em casa lá, né? Cadê a fita? A fita? Cinco, né? Cinco. Cinco fitas. Uma, duas... Olha lá, vai lá. Três, quatro, cinco. Que sacanagem. Prontinho, meu amigo, aqui está. Cinco fitas. Tu vai ver o que vai acontecer aí. Por favor, pega aqui, segura aqui. Segura aqui, por favor. Não, essa fita não, eu quero ficar com a sete. Cadê a fita? Fita cassete. Que fita cassete? Você não falou fita? Falei fita. E o que é que é isso aqui? E o que é que é isso aqui? Como é que chama isso aqui? Não sei, eu não sei. Como é que chama isso aqui? É S-I-T-A. Fita. Eu quero a fita. Eu não tô te perguntando. Eu quero a fita. Espera aí, calma, calma. Não agride, não. Eu quero a fita, rapaz. Eu quero a fita, rapaz. Eu quero a fita, rapaz. Eu vou conversar. Vamos conversar. Pera aí, pô. Pera aí. 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 Olha só. Livre, meu. Pera aí. Que barbaridade.